Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a um novo vídeo. Sou Solano do canal Fama de Moto. Hoje nós vamos passear um pouco mais longe. Olha a igreja aí. Linda essa igreja aqui, gente. Bonita, bonita. E onde é que nós estamos hoje? Vou dar uma caminhadinha aqui para me ajeitar com o sol, porque esse sol não está me ajudando muito hoje. Nós estamos no município de Doutor Ricardo. Eu até não sei a distância certinha de Lajado, eu acredito que deva ser uns 50, 60 quilômetros. E a gente veio aqui passear. Hoje está um dia bem agradável. E eu vou mostrar para vocês como é que é aqui na igreja. E vamos mostrar para vocês também um parque com uma gruta, uma cascata incrível. Vou mostrar aqui. Vou virar a câmera para mostrar para vocês aqui a parte da igreja. Então, se você não é inscrito, já aproveita e deixa um like, que nesse canal sempre tem muita coisa muito legal para conhecer. Essa igreja, gente, é muito bonita. Vou virar a câmera aqui para vocês verem também. Então, gente, Doutor Ricardo é um município bem pequeno. Eu acredito que deva ter entre 2 mil e 3 mil moradores. Mas os municípios do interior sempre tem muita coisa legal para ver, né? Muito ponto turístico bacana. E olha essa tranquilidade, gente. Tranquilidade, não tem barulho. Um silêncio, né? E agora a gente vai lá na gruta e vai mostrar para vocês como é que é. Um silêncio, né? Um silêncio, 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 um silêncio. Um silêncio, um silêncio, um silêncio. Um silêncio, um silêncio, um silêncio, um silêncio. Um silêncio, 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 um Se inscreva no canal. Então aqui são dois quilômetros e pouquinho, quer dizer, dois quilômetros, 2,7 tinha a placa ali de descida e olha, uma descida forte, hein? Talvez na câmera não apareça, mas aqui ao vivo e a cores, é forte a descida aqui, é freio motor e pé e mão no freio aqui para segurar a bichinha, né? Tá louco? Se pegar embalo aí, se a moto pegar embalo, aí tem que ter muito cuidado com isso. O jeito é descer em uma marcha mais baixinha e deixar o motor fazer o trabalho. E é engraçado que hoje já dá até para sentir o friozinho, mas tá um friozinho bom para dar de moto. Duas semanas atrás estava um calor que não dava nem para sair de casa, nem botar jaqueta, nada. Estava muito calor. Trinta e sete, trinta e oito. E hoje amanheceu com treze. E aquele interior, vocês podem ver, tem muito mato. Muito mato. Então fica bem friozinho, bem fresquinho. Imagina, tem um ar puríssimo, puríssimo. Tem um ar geladinho. E muita planta ornamental aí na beira da estrada. Que bonito que fica. Que árvore é essa aí? É a rosa, a quaresmeira. Essas árvores aí, pessoal, que se chamam quaresmeira. Ah, e aqui é a gruta. Vamos lá, então. Tinha uma época que esse trechinho aqui não tinha asfalto. Agora fizeram asfalto até lá na ponte. É um lugarzinho muito legal, gente. Muito bonito. Opa, tudo bem? Um lugarzinho muito legal. Olha que lugar bonito, pessoal, dá uma olhada aqui, é um lugar bonito aqui, se quiser vir aqui, essa é uma carne, essa é uma saudia aqui, olha que bonito isso aqui, muita sombra, olha isso, é um lugar top. E aí 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 Então pessoal, muito obrigado Para quem acompanhou a gente nesse passeio Até o município de Doutor Ricardo Na Gruta Espero que vocês tenham gostado Do lugar Como a gente gostou Quem quiser mais informações Pode deixar um comentário Que eu sempre respondo Tá certo gente? Grande abraço, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau